Música Meu Deus do céu que final de campeonato foi esse? Alá puxa! Se cu piscando gerasse energia aos colorados e flamenguistas e com a ajuda dos gremistas teriam gerado energia elétrica pra iluminar todo o planeta Que final emocionante sofria? Rapaz do céu! Confira agora alguns memes que rolaram na internet do título do Flamengo e principalmente do vice-campeonato do Inter Lembrando que esse vídeo é zoeira Respeitamos todos os clubes Não xinga nós! Talquei! Futebol é isso! Futebol é entretenimento é esporte! Música 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 Ô seu galhardo! Seu moleque! Você tem que respeitar o garoto! Música Olha aqui pra você! Olha aqui! Olha aqui garoto! Seu moleque! Não foi campeão e não foi artilheiro! Beijo! Música 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 Mas que coisa meu! O que sofre essa torcida do Internacional? Música Porque dias ruins constroem dias piores Lutem como nunca! Perca como sempre! E não desista! Porque é errando que se aprende a errar Porque depois do sacrifício É que vem a derrota Errar ontem! Aprender hoje! E arraquear de novo amanhã! Música